galera hoje nesse novo vídeo estou com esse onyx onde vou estar fazendo a instalação de um blocador automotivo e vou estar deixando para vocês a localização de fio de bloqueio no caso o fio da bomba de combustível desse carro eu vou estar fazendo a instalação de um blocador nesse carro é o fio no caso que eu vou usar para bloquear está aqui por baixo dessa lateral é só a gente puxar lá para cima tem umas presilhas aqui embaixo essas presilhas azuis que estão vendo aí não é difícil de tirar passa a gente tá puxando ela nessa parte de cá primeiro depois puxá-la sentido atrás do carro aqui por baixo a gente acha esse chicote principal do carro temos o negativo aqui outros negativos aqui e dentro desse chicote principal a gente acha esse fio cinza é o que mais grosso no caso seria o fio da bomba de combustível difícil corte dele aqui mas botei o multímetro para mostrar para vocês o teste ao virar a ignição e fica positivo um tempo depois desliga e ao dar partido no carro então ele fica positivo constante mostrando o funcionamento da bomba de combustível e essa foi mais uma dica do alarme fácil para vocês se vocês gostaram do vídeo se inscreva no canal e também deixa aquele like e aí e aí e aí e aí e aí